De que forma esse repertório da Elis, que você já vem cantando há muitos anos, vem se relacionando aos poucos com a sua jornada? Sua jornada artística, profissional e pessoal também, né? Aquela música que a gente canta a vida inteira, vai criando enredos também com as nossas memórias. Como é a sua relação afetiva com as músicas da Elis? Olha, eu escolhi hoje cantar pra vocês a Romaria aqui, que eu sou do interior mesmo, né? Então, essa música me fala muito, né? Eu sou caipira, pira, pora. Então, eu escuto isso desde muito pequena. Maria, Maria é a música favorita da minha mãe. Então, eu tenho uma relação afetiva muito grande com esse repertório todo. E, ao longo dos anos, a gente vai criando outros vínculos também, né? É um repertório que eu fui convidada a cantar quando eu tinha 19 anos, e eu estou com 41. Então, vamos fazer 20 anos, 22 anos cantando esse repertório. Eu fui convidada pra fazer lá o Viva Elis em Londrina. Fiquei super honrada, porque eu tinha acabado de começar a cantar. Estava chegando em Londrina e fiz esse show pela primeira vez com essa idade, né? Com 19 anos. Foi um grande desafio aprender esse repertório, interpretar e tudo. E, enfim, faz parte da minha vida mesmo esse repertório todo. E fui conhecendo, tanto que depois gravei O Rancho da Goiabada e A Saudosa Maloca. São músicas que eu gravei no meu álbum, né? Que eu gravei com o João Bosco. Com o DVD, né? No DVD. Gravei essa, que é linda, né? O Rancho da Goiabada é lindo, o Daily Dog Blank. E o João Bosco cantou comigo. A Saudosa Maloca, que é um samba paulista, né? De Adoniram Barbosa, que é fortíssimo, eu acho lindo. E ele está no repertório de Elis e no meu, né? Eternizado também no meu álbum, né? CD e DVD, O Bom e Velho Samba Novo. Está nas plataformas aí, para quem quiser recuperar o vídeo. Tem espumas ao vento, com a participação da Elza Soares. Coisa belíssima, que entra para o nosso cancioneiro. Está aí registrado. E esse álbum, você tem um carinho por ele, né, Dino? Eu tenho. Tem, né? Esse álbum realmente... E a gente já tocou diversas vezes aqui, Joyce Cândido, na Rádio Nacional, com esse repertório também. A gente também toca dos outros, tá, Joyce? Não é só desse DVD, não. É, mas eu realmente, esse DVD, todo mundo tem um carinho. Teve Elza, né, gente? Quem teve Elza de participação, é um álbum eterno mesmo. E tem a Joyce Cândido lá, com toda a banda. É realmente um trabalho muito bonito. Já agora, a gente já está no finzinho do nosso tempo. Acho até que a gente vai ouvir recordação aí, para nos despedirmos do nosso público, né? Música do André da Mata e do Raul DiCaprio. Mas eu tenho que te agradecer, Joyce Cândido, participando ao vivo aqui, mais uma vez, do nosso Revista Rio. Um prazer enorme recebê-la aqui. Ah, eu que agradeço. Adoro vir aqui na Rádio Nacional, adoro ser entrevistada por você, sempre é uma alegria. Muito feliz de lançar mais um single. Hoje em dia é tão difícil, né? A gente está sempre trabalhando. E eu estou bem feliz, sim, em poder trazer mais uma música para vocês. Obrigado, Joyce. Obrigado a vocês, acompanhando o nosso Revista Rio. Nielson Soares hoje com a gente na mesa de áudio. Rafael Espíndola também. A Glorinha sempre organizando os nossos trabalhos. Na nossa coordenação está a Cíntia Cruz. E você que esteve com a gente ao longo do nosso Revista Rio, com certeza, percebeu que o emprego desses minutos valeu a pena. Não esqueça de acompanhar o novo trabalho da Joyce Cândido, amante ou amiga single que ela já lançou aí nas principais plataformas. Para você, um forte abraço e até amanhã. A Cíntia Cruz 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 A Cíntia Cruz